Eu me senti no carente, nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente, no quarto botando o terror Saudade da, cada malvada dá, cada malvada gosta sozinha demais Saudade da, tua voz tá linda de pá Bota vai, bota vai Eu gosto quando você sinta com as caras de marrenta Um ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga com o ensolar de perigosa Sua gemidinha é boa demais Eu gosto quando você sinta com as caras de marrenta Um ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga com o ensolar de perigosa Sua gemidinha é boa demais Ai, 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 ai Nunca macho ligou Mas tem saudade da gente No quarto botando o terror Saudade da picada malvada Da sentada malvada agora sozinha demais Saudade da tua voz caliente Falando indecente Bota vai, bota vai! Ai, 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 ai Eu gosto quando você sinta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com uma estrada perigosa Sua gemidinha é bom demais Eu gosto quando você sinta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga